A MAN Latin America, fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, apresenta em primeira mão o protótipo de um Voxbus movido a gás natural. Olha só! A MAN Latin America, fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, apresenta em primeira mão o protótipo 17-280-OT, Voxbus a gás natural pioneiro no México. A estreia do modelo ocorre na Expoforo 2016, um dos eventos mais marcantes de transporte de passageiros, e inaugura tecnologia no portfólio da marca, confirmando o compromisso ambiental da empresa. O evento, organizado pela Câmara Nacional de Autotransporte de Passageiros e Turismo, é realizado na Cidade do México e palco para as novidades da montadora. O Voxbus 17-280-OT a gás natural é resultado do desenvolvimento em conjunto entre a MAN Latin America, no México, MAN Diesel Turbo da Alemanha e Modaça, em carroçadora líder no segmento a gás natural na América Latina. O modelo conta com um motor MAN D0836, de 280 cv, e transmissão automática ZF de 6 velocidades. Ideal para carroceria de 13,2 metros, este protótipo foi concebido para proporcionar um alcance de até 600 km, tendo resultado positivo em rotas longas, com ótimo desempenho.